Abertura Abertura Chilson na batida Ele não pode ordenar essa batida, não complica a partida Oito pontos no chão, viu? Uma só Dezesseis a dois para a Serki A Tibaia com uma bola no chão, na mão Vai tentar tirar uma bola vermelha Vai tentar fazer seis pontos e fechar a partida Pessoal na expectativa Chilson com a bola na mão Concentra-se Correu, bateu Vai tá boa, vai tá boa Tá bom a partida A Tibaia vence A Tibaia tá caciificada A Tibaia vence